A gente volta do intervalo, o assunto agora é o carnaval que já está aí, começa sexta-feira e as cidades da região dos lagos já estão preparadas para receber os turistas, isso mesmo, veja na reportagem. Rio das Ostras deve receber cerca de 200 mil pessoas essa semana. Com o grande número de turistas na cidade e a extensa programação de carnaval, a cidade teve que se preparar. A guarda municipal vai receber um reforço de 50% do efetivo. O policiamento militar também vai ser reforçado, mas 50 homens estarão nas ruas fazendo a fiscalização e também a segurança dos foliões. Para garantir o acesso de todos à programação, um esquema de transporte também foi montado. O intervalo das vãs vai ser diminuído esse intervalo. Por exemplo, a linha que seria, que ocorre hoje de 8 a 8 minutos, de 6 a 6 minutos, vai ser reduzido pela metade. Ou seja, assim vai aumentar também a quantidade de vãs para atender a população. As orlas das praias do Bosque e Costa Azul serão fechadas durante todos os dias de folia. Já a orla da Praia do Centro vai ser interditada das 4 da tarde até as 5 da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho